Aí de 82 já foi uma outra situação, né? A 82 aí já é coisa pessoal com o tele e também é... E você pode fazer um discurso, você pode montar o discurso, construir um discurso. O discurso era que, ah, olha, já tem histórico de contusão, ele foi na Copa e não suportou, será que vai? E além do mais, Minas, vocês não tinham esse alcance que tem hoje de falar. A imprensa de Minas falava até Betim, sabe? Quem dominava mesmo o cenário esportivo era Rio e São Paulo. Então, a seleção era formada por eles, de vez em quando que entrava o mineiro, que hoje entra tudo, entra estrangeiro, nordestino, paraense, sulista. Então, é isso que acontece. Renato, tem alguma mágoa do Tele Santana por essa não ida para a Copa de 82? Porque, assim, resumindo a história, acabou que foi o Serginho, o Serginho tem a qualidade dele, não estou aqui falando mal do Serginho, de jeito nenhum fez o maior tiradestão de São Paulo, isso não é pouco, né? É, cara que fazia muito gol também, mas tecnicamente não dá para comparar o Renato com o Serginho, certo? E não tinha um daquilo que jogava por música, jogava tocando bonito, Zico, Sócrates, Falcão, Júnior, Toninho Cerezo. O Renato ali era o cara que tinha que ser o Camisa Nova. Então, tem alguma mágoa? Qual alguma mágoa do Tele Santana? Não, eu estava na seleção antes do Telê. O Telê chegou e pegou o nosso grupo. Então, por isso que ele não te levou? Pois é, nós formamos um grupo ali na seleção. Eu já conhecia o Telê do Atlético também, foi treinador nosso no Atlético. Mas é o seguinte, não vamos falar de morto, né? É. Não tem como morto, não dá para que isso faça diferença. Se a gente parar para pensar, olhando para trás, principalmente essa questão de seleção, é o que faltou mesmo ali para o Rey, para você mesmo olhando para a carreira e para aquela Copa? Porque eu acho que, de fato, você jogou muita bola, Rey. E ali o Marcão falou sobre a comparação com o Serginho. O Serginho Cholapa tem a qualidade dele, tem as virtudes dele, mas são duas questões incomparáveis, dois jogadores incomparáveis. Não só para mim, como para todo mundo. A gente vê jogadores tanto daqui de BH, tanto de Minas Gerais, quanto o Rio e São Paulo falando isso. O Romário te aponta como o cara que ele viu jogar e que ele achava o maior de todos. Então, faltou só isso mesmo, Rey? Não, faltou no futebol, tem a glória eterna, mas eu me sinto satisfeito. É claro que é importante títulos, mas pelo futebol que eu exibi e que está no imaginário do povo, eu me sinto feliz porque eu recebo o carinho, o respeito de todos. Agora, se for olhar números, o discurso você monta do jeito que você quer. Então, eu acho que é o seguinte, é claro que você gostaria de conquistar tudo, mas nem tudo, você não pode também ficar insatisfeito porque você não conquistou um título. Não, e olha que eu tive as minhas dificuldades todas para jogar. Eu terminei, parei de jogar muito cedo. Quer dizer, na verdade, sim, eu jogava bola como mais assim, como... Eu gostava de brincar de bola, na verdade, eu tinha isso. E agora a gente sabia que era difícil, é um jogo coletivo, que não sou eu só que vou ganhar o título. Renato, e depois que você saiu do Atlético em 1985, você teve uma passagem pelo Cruzeiro, em 1986, foram dois jogos, contra o Rio Branco e contra o Bahia. Eu não lembro. Não, mas foi até capa da placaça, com a camisa do Cruzeiro. Depois você jogou no Rio Branco, de Manaus, e jogou no time do Holanda, o Telstar, que é meio time do Cruzeiro, lá do Ajax. Mas o que você lembra? O que essa passagem do Cruzeiro marca? Eu te pergunto muito sobre isso até hoje. Não, realmente, é o seguinte, eu já tinha parado de jogar bola, já tinha dado entrevista que não jogaria mais bola, estava em casa, tranquilo. Aí chegou o Máximo, como é que chamava o presidente? Benito Máximo. Salvador Máximo. Salvador Máximo, e o Benito era o presidente, o Salvador era o diretor, o irmão Maisena. E Salvador é uma pessoa, acho que já faleceu, muito agradável, me recebeu muito bem e tal. Mas, na verdade, é o seguinte, eu já tinha parado de jogar bola, fui até com o Raul, o Raul era diretor do Cruzeiro. Eles foram lá em casa, falei, pô, eu parei de jogar bola. Não, não dá para parar de jogar bola, não, vamos para o Cruzeiro. Falei, não, eu falei, parei de jogar bola, eu não tenho condição, não. Tanto que eu fiz um contrato de três meses. Mas aí é o seguinte, é o poder da grana, meu filho. Os caras, eu falei, vou ganhar um, já que eu já ganhei muito bicho do Cruzeiro, vou ganhar mais um dinheiro aqui do Cruzeiro. Aí ganhei um, eles me deram a grana, depois não pagou o resto, pagaram a parte. Não paga nem o pai do santo, mas aí fui muito bem tratado. Isso realmente o Cruzeiro me deu toda a consideração. Mas eu já tinha parado de jogar bola, e aí eu fiz um contrato de três meses. E eu, quando comecei a treinar, eu falei, ah, eu não vou jogar bola mais, não, eu não vou jogar. Aí eu fui e falei com eles, ah, não vai dar para me jogar, não. Eles falaram, não, eu tenho que jogar. Aí por isso que eles queriam que eu vestisse a camisa do Cruzeiro. Mas tudo bem, foi dessa maneira. Foi o poder da grana e a sedução do Salvador Márcio.